Megalodon, um dos mais monstruosos seres que já existiram na Terra. A palavra Megalodon deriva do grego e significa dente gigante. O nome científico completo do tubarão é Cacharocles Megalodon. Ele foi o maior peixe que já existiu, medindo em torno de 17,89 metros podendo ficar ainda maiores. Por causa de seu tamanho, ele era um predador de vértice no oceano. Ele atacava peixes, baleias, golfinhos, focas e outros animais marinhos. E embora megalodons e dinossauros estejam extintos, eles nunca coexistiram. Os dinossauros morreram há cerca de 66 milhões de anos. Os gigantescos peixes vieram depois. Os fósseis de megalodonte mais antigos são da época miocena, que começou 23 milhões de anos atrás. Se você curtiu essas curiosidades, então vai curtir muito mais se inscrevendo e assistindo aos outros conteúdos aqui do canal.